O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Agora, quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Todo o que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse, que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caro Mons. Jonas, caro padre Albertino, diretor nacional das congregações marianas, queridos sacerdotes que concelebram comigo, esta eucaristia, prezados irmãos e irmãs todos, participantes desta celebração eucarística, saúdo a todos aqueles que nos acompanham também, através da TV Canção Nova e todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Estamos celebrando, no dia de hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. E também realiza-se aqui na Canção Nova, o Congresso Mariano, com o tema Faça-se em mim, segundo a tua vontade. Estamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, já do tempo comum, celebrando esta grande festa, a festa da Santíssima Trindade. E com esta celebração, somos convidados a contemplar o mistério da Santíssima Trindade e a compreender melhor como nossa relação com Deus é marcada pelo mistério de sua vida íntima, pela sua trindade de pessoas. Na segunda leitura, na Carta aos Romanos, São Paulo afirma, referindo-se a Cristo, por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui se encontra, queridos irmãos e irmãs, a indicação clara do modo como nossa relação de comunhão com Deus é estabelecida e fundamentada. Por Ele, isto é, por Cristo, tivemos acesso a esta graça. E a graça é a nossa condição de cristãos. E esta graça, como ensina São Paulo, nós a recebemos na fé, ou seja, pelo batismo e pela vida nova que este sacramento nos comunica. Por sermos batizados com Cristo, somos filhos de Deus. Pelo Espírito Santo, né, derramado em nossos corações. Estamos em relação, portanto, de familiaridade com o Pai e somos habitados pelo Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos conduz à verdade plena, como nos ensina o Evangelho de hoje, né, que acabamos de escutar. Desse modo, somos orientados corretamente para o mistério de Deus. Não se trata de termos que decifrar intelectualmente o mistério trinitar de Deus. Quando falamos em mistério, nós falamos em algo, né, que está acima da nossa capacidade de compreender, de entender plenamente esse mistério. É claro que isso não dispensa a reflexão, o trabalho dos teólogos, né, para nos tornar, digamos assim, mais conhecidos, mais próximos de nós, esse mistério, né, de Deus, centro da nossa fé. O mistério de um Deus, uno e trino. Trata-se, sobretudo, de o contemplarmos, contemplarmos esse mistério, admirar esse mistério, a partir da experiência de comunhão com esse mistério, que nos é comunicado nos sacramentos, na liturgia e em nossa vida espiritual. Portanto, mais do que compreender, trata-se, sobretudo, de contemplar e te fazer a experiência desse mistério de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O início de tudo em nossa vida, de fé, é o batismo. É o sacramento que nos abre as portas, né, para a igreja, que nos configura a Cristo, nos faz participantes do seu mistério pascal, nos torna filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus, nos torna templos do Espírito Santo. E esta graça do batismo, ela é aperfeiçoada, confirmada, no sacramento, né, da confirmação, que nos dá, de um modo muito particular, o Espírito Santo, para podermos, com a sua força, testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo no mundo de hoje. Com esse sacramento, isto é, com o batismo, somos marcados com o sinal de nossa salvação, que é a cruz de Cristo, pela qual fomos resgatados do pecado e postos em uma relação de amor e amizade com Deus. E nós somos também postos sob a marca do nome Santo de Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ter a marca de um nome sobre nós, indica que pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. Somos os seus filhos. E ao fazermos, queridos irmãos e irmãs, sobre nós, o sinal da cruz, cada dia, no início, né, de cada dia, pela manhã, ao fazermos o sinal da cruz, nas nossas celebrações, nas nossas orações, antes de nossas refeições, e de todas as nossas atividades mais importantes, nós estamos recordando o mistério dessa pertença amorosa a Deus. e estamos procurando viver em profunda sintonia com a graça batismal que nos transformou profundamente. Assim, compreendemos que se trata, em primeiro lugar, de vivenciarmos a relação de comunhão na fé e no amor com Deus, que, como nos diz a primeira leitura do livro dos Provérbios, se alegra em estar na companhia das pessoas humanas. E, queridos irmãos e irmãs, como dizia no início desta nossa homilia, aqui também estamos realizando hoje o Congresso Mariano, promovido aqui pela Canção Nova e que tem como tema Faça-se em mim, segundo a tua palavra, um texto tirado do Evangelho de Lucas, quando ele nos descreve a anunciação do Senhor a Maria, o anjo Gabriel, enviado por Deus a esta jovem de Nazaré, anunciando-lhe que ela seria a mãe de Deus, foi escolhida para ser a mãe de Deus, daria a luz a um filho, o filho do Altíssimo, o nosso Salvador, o Messias esperado, desde todos os tempos. E Maria, evidentemente, ela não compreende inicialmente esta mensagem do anjo, procura indagar como se fará isto, como se fará isto se eu não conheço homem algum. Maria vivia, como nós sabemos, já comprometida em casamento, com São José, mas não vivia ainda maritalmente com São José. Por isso, ao anunciar que ela seria mãe, mãe de Deus, mãe do filho de Deus, ela estranha esta mensagem que o anjo lhe traz. Mas, uma vez, tendo dialogado com o anjo e compreendido de que tudo seria obra de Deus, estava acima, é claro, de todas as possibilidades humanas, Maria, então, responde, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria, portanto, escuta o anjo, dialoga com ele, pergunta, pelo sentido da mensagem, e, uma vez, tendo compreendida de que tudo se tratava dos desígnios de Deus, dos planos de Deus, para a salvação da humanidade, embora ela indigna desta missão que Deus estava lhe confiando, Maria responde, com toda a humildade, com toda a generosidade, com toda alegria, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Portanto, Maria, este modelo para nós de abertura à vontade de Deus, aos planos de Deus da nossa vida, Maria está totalmente aberta, tanto quanto na inteligência, como também no seu coração, à vontade de Deus, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria aceita, portanto, com alegria, com generosidade, e também com grande humildade, a vontade de Deus, o seu Senhor. E ela vai, justamente, logo após a anunciação do anjo, já grávida, do Filho de Deus, em seu seio, Maria vai visitar a sua prima Isabel, e vai proclamar, justamente, as grandezas que Deus fez, realiza em sua pessoa, com toda humildade, o Senhor fez em mim grandes coisas, santo é o seu nome, ele olhou para a humildade de sua serva, portanto, Maria acolhe com muita humildade, com alegria, com docilidade ao projeto de Deus, embora ela não sabe, exatamente, o que vai acontecer, daquele momento em diante, Maria dá seu sim, dá seu consentimento, total, a Deus, sem questionar, propriamente, aquilo que vai acontecer, embora tudo esteja, seja mistério, tudo esteja, como que, obscuro, escondido, para ela, ela não sabe, se aquele seu sim, se aquele seu Fiat implica alegria ou sofrimento, glória ou humilhação, honra ou desonra, êxito ou fracasso, não importa, ela confia em Deus, se entrega totalmente a Ele, ao seu projeto, ao seu plano, em favor da nossa salvação. E Maria consagrou toda a sua vida, portanto, para a nossa salvação, ao projeto de Deus. Na geração natural, a mulher aguarda, digamos assim, o seu filho, com alegria, com satisfação, com gratidão a Deus, mas na geração divina, no caso de Maria, aquilo que aconteceu foi obra de Deus, ao conceber no seu seio o filho de Deus, dando-lhe a carne humana, da sua própria carne, então, tudo aquilo que aconteceu em Maria, realmente, é algo de misterioso, de extraordinário, é obra de Deus, ali se dá o contrário, é o filho, no caso, o filho de Deus, que aguarda, o sim, o consentimento da mãe, para que ele pudesse, então, assumir a nossa natureza humana, no seio de Maria, vir até nós, nos salvar, e tornar-se, assim, também, o caminho de vida para nós, caminho, verdade, e vida, obra de Deus. o Senhor te cobrirá com a sua sombra, e aquele que nascer de ti, será chamado Altíssimo, o filho de Deus, porque para Deus, nada é impossível, para quem tem fé, nada é impossível, portanto, queridos irmãos e irmãs, nós, estamos aí, também, celebrando esse congresso, e que nós possamos, aprender também de Maria, essa docilidade, a vontade de Deus, o plano de Deus, que se manifesta, de diversas formas, em nossa vida, importante, é estar aberto, ao sopro do Espírito, ao impulso do Espírito Santo, que nos conduz, vai nos mostrando, também, lá no nosso íntimo, na nossa consciência, nos momentos de oração, de meditação, o que Deus quer, de cada um de nós, e o importante, é estarmos, sempre, como Maria, prontos, para realizar, sempre a sua vontade, o seu projeto, para nós, o seu projeto, para o mundo, para a igreja, para a humanidade, vamos pedir, portanto, nessa nossa celebração, ao celebrarmos, esse congresso mariano, esta graça, de docilidade, a vontade de Deus, fazermos em tudo, a vontade de Deus, porque é nisso, que consiste, a santidade, realizar a vontade de Deus, e na medida, em que fazemos, a vontade de Deus, e o seu reino, também, vai acontecendo, vai se realizando, como nós rezamos, no Pai Nosso, seja feita, a vossa vontade, venha a nós, o vosso reino, de Deus, o reino de Deus, vai se fazendo assim, obscuramente, discretamente, em nosso coração, no mundo, quando vamos fazendo, a vontade de Deus, a exemplo de Maria, a exemplo dos santos, e santas, que santificaram, justamente, procurando em tudo, a vontade de Deus, e com a graça de Deus, realizar, esta sua vontade, vamos, pois, pedir esta graça, na celebração eucarística, que estamos, neste momento, realizando aqui, e concluindo, este congresso, mariano, que tem como tema, esta, resposta, de Maria, ao anjo Gabriel, uma resposta, que, é de certo modo, para nós também, um ideal de vida, uma lição de vida, para nós, faça-se em mim, segundo, a tua vontade, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, e sempre, seja louvado. CançãoNovaPlay.com Assine já!